Essa história é muito interessante, porque era uma festa de aniversário e eles estão em um bar. E aí das 5 horas da tarde, o que o pessoal faz? Fecha o bar, mas o pessoal fica na parte de dentro. Passou um homem atirando, matou um e feriu o outro. Um homem morreu e o outro ficou ferido depois de serem baleados dentro de um bar no bairro Americanópolis, Zona Sul de São Paulo. Era uma festinha de aniversário, você sabe que durante a pandemia a lei determina que bares não funcionem depois das 5 da tarde. Alguns ficam com as portas fechadas e lá dentro a farra continua. Só que um veículo se aproximou e um ocupante do carro disparou três vezes. Pá, 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 três tiros. Carlos Alberto, 35 anos, morreu. Edson Aparecido, 30 anos, foi levado para o hospital. O atirador fugiu. A pergunta é, por que este homem passou atirando? A porta estava fechada e ele sabia que tinha gente lá dentro. Mesmo assim, efetuou os disparos para matar. Roda a reportagem, balança. Um vídeo mostra como ficou o interior do bar depois dos disparos. Pelo chão, garrafas e cadeiras. O bar fica no bairro Americanópolis, na Zona Sul de São Paulo. O local estava com as portas fechadas. Quem estava ali dentro participava de uma festa de aniversário. Segundo testemunhas, por volta de uma hora da manhã, um homem num carro branco passou aqui pela rua. Ele sabia que clientes estavam dentro do bar, mesmo com a porta fechada. E fez três disparos. Um, dois e o terceiro ali no alto. Em seguida, esse atirador fugiu. Aí, de repente, um carro subiu, desceu umas três vezes e efetou os três disparos aí. Duas pessoas foram baleadas. Carlos Alberto da Silva, de 35 anos, morreu no local. Já Edson Carlos Aparecido, levou um tiro e mesmo ferido, dirigiu até um hospital para receber atendimento médico. Ele é frequentador. Ele fazia cinco meses que ele não vinha. Justamente hoje, que era o aniversário da menina, ele resolveu aparecer. A perícia e agentes do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, estiveram no local. A polícia não descarta um acerto de contas, já que Carlos Alberto tinha sido preso por tráfico de drogas há três anos. A PM fez buscas na região pelo carro do atirador, mas sem sucesso. Imagens de câmeras de segurança na rua devem ajudar a polícia a identificar o suspeito.